Bom dia, família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus em mais um Devocional Diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos mais incríveis e sábios que tivemos. Em suas cartas existem ensinamentos poderosos. Ele foi o apóstolo que melhor compreendeu a nova aliança. E dentre tantos ensinamentos que ele nos trouxe, gostaria de falar daquele que para mim é o mais incrível. É muito mais do que qualquer dom, muito mais do que qualquer talento, muito mais do que qualquer coisa que devemos buscar em nossa caminhada de fé. Bem, o tema do Devocional de hoje é Andar em Amor E a passagem que eu queria partilhar começa lá em 1 Coríntios 12,31 e vai até 1 Coríntios 14,1 Olha o que diz Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento E tenha uma fé capaz de mover montanhas Mas não tiver amor, nada serei Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo E entregue o meu corpo para ser queimado Mas não tiver amor, nada disso me valerá O amor é paciente, o amor é bondoso Não inveja, não se vangloria, não se orgulha Não maltrata, não procura seus interesses Não se ira facilmente, não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo crê Tudo espera, tudo suporta O amor nunca perece Mas as profecias desaparecerão As línguas cessarão O conhecimento passará Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos Quando porém vier o que é perfeito O que é imperfeito desaparecerá Quando eu era menino falava como menino Pensava como menino E raciocinava como menino Quando me tornei homem Deixei para trás as coisas de menino Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro Como em espelho Mas então veremos face a face Agora conheço em parte Então conhecerei plenamente Da mesma forma como sou plenamente conhecido Assim permanecem agora estes três A fé, a esperança e o amor O maior deles, porém, é o amor Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os donos espirituais Principalmente o dom de profecia Eu amo demais essa passagem E o apóstolo Paulo, ele não escreveu a carta aos coríntios Dividida em capítulos e versículos Às vezes cometemos o erro de tentar entender E interpretar a Bíblia Nos restringindo a essa divisão Eu até entendo Do porquê Os tradutores da Bíblia Dividirem ela dessa forma Isso é didático E nos ajuda a encontrar passagens Mais rapidamente E mais facilmente Mas a Bíblia não foi escrita assim, não Não foi dessa maneira Que o apóstolo Paulo escreveu suas cartas A carta de coríntios foi simplesmente uma carta Paulo, ao escrever sem divisão alguma Ele fez um texto único Sem capítulos e sem versículos E é importante compreendermos isso Pois às vezes essa divisão Não ajuda com sua compreensão Quero mostrar para você a importância do amor Paulo ensinou a igreja em Corinto Sobre dons espirituais O capítulo 12 De 1 Coríntios Ensina sobre a vida no corpo de Cristo E sobre os dons do Espírito Santo E ele termina o capítulo 12 Dizendo assim Como eu já li Entretanto busquem com dedicação Os melhores dons Passo agora a mostrar-lhes O caminho ainda mais excelente Olha só Essa foi uma afirmação muito clara Feita por Paulo E nela está impressa o dever do cristão Desejar intensamente os dons espirituais Nesse capítulo Paulo Ele nos faz conhecer Os diferentes dons espirituais E faz um apelo para buscarmos com zelo Esses dons Seria como se Paulo dissesse assim Deseje os dons Queira os dons Seriamente E tenha um grande anseio De ser usado através dos dons Mas Paulo Não para nesse apelo Ele vai além dos dons Quando ele diz Mas ainda Eu vos mostro Um caminho mais excelente Essa fala É intrigante Pois após mostrar Tantas coisas maravilhosas Quanto os dons Ela revela Algo ainda mais excelente Que ele tinha apresentado E nós perguntamos Qual é o caminho mais que excelente O que é mais excelente E mais importante Do que ser usado Por Deus Com dons espirituais Por acharmos os dons espirituais Excelentes o bastante Geralmente julgamos as pessoas Pelos seus dons Uma pessoa muito usada É uma pessoa muito querida E respeitada E esse tipo de julgamento É um caminho normal E muito comum no meio cristão Seguimos os homens Com maior unção Seguimos os homens Com maiores dons Se alguém tem sido usado Para profetizar Poderosamente Esse será seguido Buscado E pode até ser chamado De o especial de Deus Pessoas usadas Poderosamente Através de um dom espiritual São admiradas E colocadas em um pedestal Por vezes Isso é muito perigoso E não é saudável Para o corpo de Cristo A Bíblia Nos adverte Que o mais importante Não é O quão poderosamente Somos usados Nos dons Mas sim Se andamos Ou não Em amor O apóstolo Paulo Deixou claro Que devemos buscar Com zelo Os dons espirituais Mas ao final Desse seu maravilhoso ensino Ele concluiu e afirmou E ainda vos mostra Um caminho mais excelente Se qualquer pessoa Me pede um conselho Dizendo assim Vinícius Dentre tudo Que você ensina Que conselho Você me daria? Eu respondo Sem sombra de dúvidas Aprenda a amar E a pessoa pode perguntar Como Vinícius? Com Jesus? Ele é a fonte inesgotável Do amor Conecte-se a ele Meu amado irmão e irmã Os dons de Deus Nos são dados E são incríveis Maravilhosos Mas antes de qualquer coisa O amor deve ser A sua busca incessável Na sua caminhada de fé Isso mudou a minha vida E eu desejo muito Que mude a sua Que esta mensagem Tenha falado Profundamente Ao seu coração Vamos orar? Papai amado Muito obrigado Por mais um dia Pelo teu amor Pela tua graça Pela tua presença Viva em nossas vidas Papai O seu amor Mudou a minha vida E é isso Que eu desejo Para todos os meus Amados irmãos e irmãs A revelação profunda Do seu amor Foi um divisor de águas Em minha vida Muito mais que Dons, talentos Sobrenatural Muito mais do que Qualquer coisa O amor deve estar Em primeiro lugar E esse amor Só encontramos em ti Senhor Ensina-nos E revela-nos Esta verdade De forma profunda Para que vivamos Esse amor E transbordemos Para a vida De outras pessoas Assim nós oramos Em nome de Jesus Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Hoje vamos fazer A leitura do Salmo 37 Dos versos 1 a 20 Não se aborreça Por causa Dos homens maus E não tenha inveja Dos perversos Pois como o capim Logo secarão Como a relva verde Logo murcharão Confie no Senhor E faça o bem Assim você Habitará na terra E desfrutará Segurança Deleite-se no Senhor E ele atenderá Aos desejos Do seu coração Entregue o seu caminho Ao Senhor Confie nele E ele agirá Ele deixará claro Como a alvorada Que você é justo E como o sol Do meio-dia Que você é inocente Descanse no Senhor E aguarde por ele Com paciência Não se aborreça Com o sucesso Dos outros Nem com aqueles Que maquinam o mal Evite a ira E rejeite a fúria Não se irrite Isso só leva Ao mal Pois os maus Serão eliminados Mas os que esperam No Senhor Receberão a terra Por herança Um pouco de tempo E os ímpios Não mais existirão Por mais que os procure Não serão encontrados Mas os humildes Receberão a terra Por herança E desfrutarão Pleno bem-estar Os ímpios Tramam contra os justos E rosnam contra eles O Senhor Porém Ri dos ímpios Pois sabe Que o dia deles Está chegando Os ímpios Desembainham A espada E preparam o arco Para abaterem o necessitado E o pobre Para matarem Os que andam Na retidão Mas as suas espadas Lhes atravessará O coração E os seus arcos Serão quebrados Melhor é o pouco Do justo Do que a riqueza De muitos ímpios Pois o braço Forte dos ímpios Será quebrado Mas o Senhor Sustém os justos O Senhor Cuida da vida Dos íntegros E a herança Deles Permanecerá Para sempre Em tempos De adversidade Não ficarão Decepcionados Em dias de fome Desfrutarão Fartura Mas os ímpios Perecerão Os inimigos Do Senhor Murcharão Como a beleza Dos campos Desvanecerão Como Fumaça E agora Chegou o momento Mais especial Desse devocional O momento Em que você Vai ter Um encontro Com Jesus Então eu convido Você Para Se dirigir A um lugar Reservado Sentar Numa cadeira Confortável Fechar Fechar os seus olhos E respirar Profundamente No seu ritmo Inspire E expire De uma forma Profunda Continue Respirando E agora Pela fé Você vai Imaginar Enquanto Você Inspira Que a Bondade E o Amor De Deus Tome Conta Do seu Coração E essa Bondade Esse amor De Deus Vai Substituir Tudo De ruim Que está Aí dentro De você A medida Que você Inspira O amor A bondade A alegria Do Senhor Tudo Que é de ruim Vai saindo De você Através Da sua Expiração E agora Você Nessa Respiração Profunda Continua De olhos Fechados Você vai Imaginar Pela fé Jesus Na sua Frente De braços Abertos Ele quer Te abraçar Agora É o momento Entre você E ele Então corra Para os braços De Jesus E o abrace Fortemente E nesse Abraço Envolvente Você vai Entregar Para ele Todos os Seus medos Ansiedade Preocupação Tudo Que você Carrega De ruim Em você E vai Receber Dele Tudo Que ele Carrega Que é um Fardo leve É alegria Paz Amor Graça Então abrace Agora ele Fortemente Receba Tudo O que ele É E entregue Para ele Tudo que você Tem aí Que te incomoda Olha Olha como o abraço Dele É envolvente E agora Eu vou deixar você Abraçado Com Jesus Durante alguns Minutos Então Desfrute Desse Momento Desse Amor 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 Amém. 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 É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser. Pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Deixe aí o seu like se você gostou da mensagem. Também deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser edificadas. Vou deixar aqui mais dois vídeos como indicação para você. Continue comigo e seja edificado. Te amo em Cristo Jesus.